Enquanto eu desenho, você vai ficar sabendo de algumas curiosidades sobre Logan ou Wolverine. Por que Wolverine se chama Logan? Clis Claremont, o mais famoso roteirista dos X-Men, deu o nome Logan para fazer piada com o mutante. Assim, ele o batizou de Logan, em homenagem ao Maciço Logan, a montanha mais alta do Canadá. Por que Wolverine está fraco em Logan? Ele foi envenenado pelo uísque e álcool que bebia. O álcool veio de milho geneticamente modificado, que foi projetado para suprimir os seus poderes, o qual deixou mais lento seu fator de cura. Isso fez com que o adamantium, nos seus ossos, o envenenasse mais rápido do que ele podia se curar. O que quer dizer a palavra Wolverine? Este é o nome em inglês de um animal que não temos no Brasil. Que tipo de animal é Wolverine? Carcaju. Conhecido no Brasil como carcaju ou glutão, animal inspirou o personagem Wolverine da Marvel e está ameaçado de extinção. Um Wolverine conhecido no Brasil como carcaju ou glutão foi visto três vezes em maio, no leste da Sierra Nevada, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades da Califórnia. Qual é a fraqueza de Logan? Adamantium. Ainda que seja uma das causas para sua força, o adamantium também acaba sendo uma das fraquezas de Logan. Qual é o poder de Wolverine? Wolverine é dotado de poderes mutantes extraordinários. Seu principal atributo é o fator de cura acelerado, que lhe permite se recuperar rapidamente de ferimentos graves e regenerar tecidos danificados. Essa habilidade faz com que ele seja quase imortal e o torna capaz de sobreviver a ataques fatais. Essas foram algumas curiosidades sobre Wolverine e Logan. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de me seguir para mais vídeos assim. Gostou? Dá like. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.